E o Balneário Municipal, gente, de Três Lagoas, vai funcionar neste final de ano, viu? O Balneário Municipal aqui de Três Lagoas vai funcionar nesse período do Natal, no período do Ano Novo. Eu conversei com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, que falou sobre este assunto. Bom, e o Balneário Municipal de Três Lagoas vai estar funcionando neste final de ano, Natal e Ano Novo. Para a gente falar do funcionamento, nós vamos conversar agora com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo também, José Aparecido de Moraes, Secretário, o porquê da decisão em manter o Balneário aberto no final do ano? Olha, Ana, foi uma procura muito grande da população e a própria população aqui de Três Lagoas solicitando para que funcionasse no dia 24, 25, 26 e dia 30, 31 e dia 1º de janeiro já de 2021. E nós resolvemos atender a população. Nós temos lá, o Balneário vai funcionar como está funcionando hoje, capacidade para 200 pessoas, 20 quiosques disponíveis para a população, disponíveis em termos, porque nós já não temos mais vagas para o dia 24 e 25, nem para 30, 31 e dia 1º. Todos os 20 quiosques já estão locados com famílias que realmente vão aproveitar o espaço. Então, o principal motivo do funcionamento dele foi um pedido da população para que possam ter um espaço maior para estar reunindo com seus familiares com segurança. Oi, nem todas as pessoas isso demonstram, né, secretário, que às vezes tem um espaço para passar, às vezes, o momento do Natal, o Ano Novo, a gente sabe que não é o momento de aglomeração, mas com o convívio ali dos seus familiares mesmo, é lógico que nem todos têm um lugar assim, né? Exatamente, nós sabemos a dificuldade de algumas famílias, principalmente, necessita de um espaço um pouco maior e até ventilado, o balneário todo aberto, sem nenhuma preocupação de estar ali aglomerado dentro de uma sala. Por isso que nós resolvemos realmente colocar à disposição, porque é isso que o nosso prefeito, Anselmo Guerreiro, tem solicitado, para que o município, para que cada secretaria ofereça cada vez o que tiver de melhor para a população de Três Lagoas. Lembrando que para ter acesso no balneário tem todas as medidas de segurança, álcool em gel... Exatamente, na entrada do balneário é feita a ferição de temperatura, caso alguém da família que vá até o balneário, a pessoa não pôs máscara, esqueceu por algum motivo, nós fornecemos a máscara, nós temos álcool em gel espalhado, fiscais, realmente observando e orientando as pessoas. A nossa intenção não é fazer com que as pessoas não vão até o balneário, pelo contrário, é que vão, mas sabendo que lá eles vão poder desfrutar de momentos de lazer com a sua família e com toda a segurança. Pois é, e principalmente agora nessa época do ano, final de ano, que as pessoas têm o hábito de ir para a beira do rio, cascaleira em local perigoso, muitos já morreram lá, pelo menos tem o balneário que é um local mais tranquilo, né? Exatamente, a nossa preocupação é justamente essa, poder oferecer algum local com certa segurança para muitas famílias aqui de Terlagoas. E lembrando que lá continua com o mesmo sistema que foi autorizado pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid, somente 200 pessoas por dia.